Tudo bem? Aqui quem fala é o Raissa e hoje eu estou aqui no Roblox pra gravar, né? Eu vou entrar no round 6, né? Primeira vez aqui gravando o vídeo do Roblox pra vocês e... Enquanto eu entrar, eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, gente, quem quiser entrar no mapa é esse daqui, tá? Olha, esse daqui é onde eu tô rodando aqui a bolatinha, tá bom? Entrei aqui, galera, e agora, né? Eu vou entrar lá pra começar o jogo, né? O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3, né? E vai demorar um pouco pra gente entrar, então eu vou dar um aplauso rapidão, tá? Cheguei aqui no desafio, gente. Batatinha frita 1, 2, 3, eu tô sem gráfico, né? Então, por isso que ele tá assim... Começa. Não. 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 O que é isso? 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 esse jogo vai 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 quase que eu perdi oi ai ai quase que eu perdo meu Deus acho que eu tô sozinho o que que eu faço aqui gente ai acho que conseguimos né gente o próximo desafio agora é o cabo de guerra e tá né boa sorte começou gente não tá apertando aqui no clique do povo e aí e aí e aí tem quatro pessoas aqui vai ser difícil e agora acho que isso aqui vai ser difícil hein ai ai gente perdi tá gente então vou acabando o vídeo por aqui né porque já que eu perdi né é um próximo vídeo talvez eu tento outra vez né e vou tentando né vamos ver né se eu vou conseguir da próxima vez então gente obrigado por ter assistido até aqui e deixa o like né se inscreva aqui no canal e e aí e aí e aí e aí